Olha ali a premiada, vamos lá gente, tostinha premiada, o que que é? Toma por ela, toma por ela Não resolveu muita coisa Cabelo, porra Olha ali, olha ali o Dani, olha o resultado do toma por ela Olha o resultado do toma por ela Ela não enxerga nem o cabelo